Música Um sonho que nasceu em junho de 2007 e que seguiu em constante evolução. Há 13 anos o canal da cidadania liga simpiauienses aos fatos. E claro, informando de forma propositiva, sempre pautado na notícia precisa e em profissionais que crescem com a própria emissora. Como Bruna e Ramiro que falam dessa rotina produtiva na TV Assembleia. Bom, minha função aqui na TV Assembleia é dar suporte e manutenção no que a TV precisar. Se apresentou algum defeito, algum problema, a gente está em cima para fazer a correção. E assim a gente vai trabalhando para que a gente possa fornecer a melhor imagem, o melhor conteúdo para nossos telespectadores. Música A primeira coisa que a gente tem que fazer na produção quando chega é abrir todos os sites possíveis e procurar pautas interessantes, coisas interessantes que possam ir para os jornais. Que são três. Então a gente primeiro faz uma triagem do que é mais relevante, o que não é e o que vai entrar no jornal ou não. E aí depois disso a gente começa a entrar em contato com as pessoas responsáveis por dar as entrevistas e fazer a pauta. Que é um guia para o repórter poder se orientar na hora de fazer a matéria. E seja quem capta imagens, edita ou divulga nas mídias digitais, a equipe sempre está bem sintonizada com a qualidade da informação, de uma emissora moderna e com uma programação múltipla. E a gente procura sempre colocar os melhores ângulos para que os nossos apresentadores tenham o melhor jeito de se comunicar com o público. O ambiente de trabalho é muito bom e a gente está sempre aprendendo alguma coisa e a diretoria também faz palestras sobre vários assuntos, saúde, sobre relacionamentos. Então a gente está sempre aprendendo aqui na TV Assembleia. Na edição de imagens nós pegamos o bruto, que é a gravação realizada na rua, e juntamos com o off, que nada mais é do que a gravação realizada pelo repórter, que vocês, telespectadores, não veem. Nós fazemos uma modelagem e exibimos para vocês a parte mais legal, a parte mais bonita de toda a matéria. Ver aquele material que a gente produziu, que a gente criou, que a gente pensou para fazer ali no ar é muito gratificante. E isso faz com que a gente tenha mais ânimo para trabalhar, que a gente consiga gostar mais ainda do nosso trabalho. Nas mídias sociais eu tenho a função de editar os vídeos, as matérias, o site, tanto que vai para o Legislativo Pi no YouTube, na fanpage, no Facebook, também no Instagram. A gente faz toda essa transição das mídias da TV para as plataformas digitais. E ao narrar toda essa história da primeira TV Legislativa em sinal aberto do país, também posso dizer que cresci e evoluí profissionalmente, seja na execução das reportagens ou na apresentação em estúdio, assim como outros rostos que passaram por aqui e ajudaram a escrever essa importante história na comunicação do Piauí. E os colegas que diariamente fazem esse canal do bem e que informa com muita eficiência. O que eu mais gosto na TV Assembleia é esse dinamismo e a oportunidade de passar por vários setores. Quando eu comecei na TV Assembleia, há oito anos atrás, eu tive a oportunidade de começar como produtora de matérias, depois produtora de matérias especiais, passar desde a produção para a edição até chegar à apresentação. Isso dá uma oportunidade a gente, como jornalista, conhecer vários setores, ter contato com outras pessoas de setores diferentes. Bom, o que eu mais gosto na TV Assembleia é, sem dúvida, esse olhar diferenciado que a emissora tem, tanto para os produtos relacionados à cultura, quanto também para os produtos relacionados ao esporte. E o modo diferente de fazer televisão no estado do Piauí. O deputado Temi Stocles Filho tem um papel fundamental de animar o tempo inteiro e de dar todo o incentivo, e mais do que isso, as condições de funcionamento desta TV, junto com todos os deputados da Assembleia Legislativa, que também valorizam e apoiam o nosso trabalho, a equipe que começou, continuou, que hoje faz esse canal ser o que é, que se desdobra e que faz tudo para que essa TV consiga evoluir, que não é para o Parlamento, não é para nós que fazemos essa equipe, É para você, telespectadora, para você, telespectador, que tem neste canal um forte aliado. O trabalho na TV Assembleia carrega em si um encantamento bem especial, e que se multiplicou nesse período de pandemia da Covid-19, uma vez que o cotidiano mudou com o isolamento social. Mas o compromisso com a notícia, esse permanece inalterável. E agora tem um ambiente domiciliar como estúdio, para repórteres e apresentadores darem cor e voz aos anseios da sociedade, com programas totalmente realizados em casa, garantindo proteção aos profissionais em home office, e mantendo a qualidade reconhecida do Canal 16. Este momento de pandemia da Covid-19 talvez seja um dos mais desafiadores que estamos vivendo. Agora estamos tendo que nos reinventar. Essa dificuldade nos fez pensar e utilizar opções que a gente nem imaginava que eram possíveis, e a crise nos fez testar e dar certo, como controlar alguns equipamentos de forma remota e outras ferramentas. E isso nos permite que grande parte dos nossos profissionais da empresa trabalhem de casa, de forma segura, sem pôr em risco suas vidas e dos membros de sua família. A vida mudou, os costumes estão em constante transformação, e a incerteza do futuro é fundamental para a evolução. Nesses 13 anos de história, a TV Assembleia traz informação, dinamismo e seriedade na condução da notícia, e principalmente compromisso com a verdade, porque esse é o Canal que Liga. A TV Assembleia traz em relação ao canal. A TV Assembleia traz em relação ao canal.